Música Olá, nesse final de março o governo anunciou um conjunto de medidas com o objetivo de retomada da economia. Sobre essas medidas e o atual momento da economia brasileira, nós vamos conversar com o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa. Olá ministro, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de explicar nossas medidas. Bem, ministro, vamos começar justamente sobre explicação. O governo tem falado sobre ajuste fiscal. O que é exatamente um ajuste fiscal e por que ele é necessário? O ajuste fiscal é reequilibrar as contas. O governo, assim como uma empresa, assim como uma família, ele tem receitas e despesas. Em alguns anos as receitas crescem mais do que as despesas e em outros anos as despesas crescem mais do que as receitas. Então o governo tem que ir constantemente ir ajustando a sua programação fiscal de acordo com a evolução das suas previsões de receita e das suas previsões de despesas. No caso específico do governo, as despesas são autorizadas pelo Congresso Nacional. Então todo ano o Congresso aprova uma lei chamada Lei Orçamentária Anual em que prevê quais são as despesas autorizadas para o governo para aquele ano. E nessa lei também há uma previsão de quanto o governo vai arrecadar. Agora isso é uma previsão, porque o governo, assim como qualquer pessoa, qualquer empresa, não sabe antecipadamente quanto que ele vai efetivamente arrecadar. Ao longo do ano a gente verifica o quanto foi a arrecadação efetiva. E acontece em alguns anos, como no ano corrente, em que a receita está vindo muito abaixo do esperado. Quando a receita vem muito abaixo do esperado, você tem que ajustar as suas despesas ou ajustar o seu resultado, a sua meta de poupança a essa nova realidade. É isso que é o ajuste fiscal. Ajustar as suas despesas, a evolução das suas receitas, de modo a manter as suas finanças, o seu endividamento sob controle. E em linhas gerais, qual a estratégia do governo para a retomada do crescimento econômico com geração de emprego? Olha, a nossa estratégia inclui, primeiro, resgatar a estabilidade econômica. Que para que o crescimento ocorra e seja duradouro, é preciso que ele seja baseado em um aumento do investimento. E para que as pessoas investam, elas precisam ter uma previsibilidade, uma maior segurança sobre o que vai acontecer, não só nesse ano, mas também nos próximos anos. Então isso envolve controlar a inflação, reestabelecer o equilíbrio nas finanças públicas. Em segundo lugar, nós também estamos adotando medidas diretas para ajudar a economia nessa fase de maior dificuldade. Medidas, por exemplo, para aumentar a oferta de crédito, porque nesse momento em que várias pessoas, várias famílias, várias empresas estão fazendo ajustes, é preciso também dar crédito, porque as pessoas possam ter um tempo para se ajustar. Então tem medidas de aumento da oferta de crédito. Em terceiro e último lugar, nós também estamos adotando medidas de manutenção de programas sociais importantes e manutenção de investimentos. Nós estamos pedindo ao Congresso Nacional uma autorização para que, mesmo no cenário de uma receita menor do que o esperado, nós possamos manter programas essenciais para o funcionamento da economia, por exemplo, saúde, educação, segurança, e programas essenciais para a recuperação do emprego, que é a realização de investimentos, completar os investimentos que já estão em andamento no país. Ministro, o senhor citou os programas sociais como uma forma também, como um item que contribui para a retomada do crescimento. De que forma, enfim, a manutenção desses programas sociais está relacionada à retomada da economia? Quando você mantém um programa social, você está dando um auxílio à população no momento de maior dificuldade. Um programa social clássico, seguro desemprego. Às vezes você tem uma redução de nível de atividade como a gente tem agora, que aumenta o desemprego, e temporariamente aquelas pessoas, enquanto não conseguem um outro emprego, podem recorrer ao seguro desemprego. Essa é uma despesa do governo. É uma despesa que auxilia essas pessoas nesse momento de transição, enquanto a economia não se recupera. E isso permite manter o poder de compra da população, pelo menos num patamar mínimo, evitando uma queda do consumo. E aí, evitando a queda do consumo, você mantém a demanda, você mantém as compras, essas pessoas podem manter as suas compras, e consegue manter a geração de emprego, consegue manter a economia funcionando. E como é que essa estratégia se combina com o ajuste fiscal? Olha, a gente está procurando combinar duas coisas. Nós estamos pedindo uma autorização ao Congresso Nacional, para que a gente possa absorver essa frustração de receita, esse fato que as nossas receitas estão vindo bem abaixo do esperado, nós estamos pedindo, então, autorização para o Congresso Nacional, para que a gente possa absorver isso, tendo um resultado esse ano temporariamente menor, tendo uma poupança, na verdade, uma despoupança, nesse ano temporariamente, para evitar que seja necessário aumentar demais os impostos, por exemplo. Então, nós estamos pedindo autorização à população brasileira, através do Congresso Nacional, para que nós possamos ter um resultado menor. Com isso, a gente evita de ter que aumentar muito os impostos. E, ao mesmo tempo, também estamos pedindo autorização ao Congresso Nacional, para manter despesas e programas essenciais para o funcionamento da economia e para o atendimento da população. Manter programas como os investimentos na ferrovia Norte Sul, os investimentos no programa de integração do São Francisco, os investimentos do Minha Casa Minha Vida, programas sociais como o Bolsa Família, e, sobretudo, programas essenciais como saúde e educação. Entre essas medidas que foram anunciadas agora, no final de março, pelo governo, uma propõe um limite de gastos, enfim, para as despesas do governo, outra propõe reservar menos recursos para o pagamento de juros da dívida, a chamada meta fiscal, e existe ainda a proposta de um regime especial de contingenciamento, que são regras para garantir que, em caso de bloqueio de recursos do orçamento, os recursos para saúde e educação, por exemplo, áreas consideradas essenciais ou estratégicas, esteja garantido. O que efeito se espera do conjunto dessas medidas na economia? O efeito principal é dar ao governo os instrumentos necessários para que o governo possa atuar de imediato para estabilizar a economia. O que é estabilizar a economia? Fazer com que a renda pare de cair, fazer com que o emprego se estabilize, e, para isso, o governo precisa manter alguns dos seus programas, evitar cortar alguns dos seus programas. Mas também é importante que isso seja feito de um modo duradouro, que a gente não só estabilize a economia, mas que a gente crie as bases para que a economia possa crescer de modo duradouro. Então, é por isso que, em conjunto com medidas de flexibilização no curto prazo, medidas que darão mais espaço para o governo ajudar na recuperação da economia, já nesse ano, nós também estamos propondo regras de médio e longo prazo que vão garantir que essa recuperação vai ser compatível com uma situação equilibrada. Regras que vão colocar um limite, por exemplo, no crescimento do gasto do governo. Porque o gasto do governo depende da arrecadação do governo, do dinheiro que os contribuintes pagam ao governo. Se o gasto do governo for crescendo, 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 sem limite, você vai ter um desequilíbrio. Então, por isso que a gente está tentando combinar as duas coisas. Um pedido de autorização para que a gente possa ter mais flexibilidade, de espaço para atuar agora, que a economia precisa, que a gente tem que estabilizar o emprego, estabilizar a renda e, ao mesmo tempo, colocar regras de longo prazo que vão garantir que essa recuperação vai ser duradoura, que essa recuperação vai ser compatível com o controle da inflação e com o reequilíbrio das finanças públicas, com o controle da dívida do governo. Ministro, o governo anunciou uma nova meta fiscal que prevê um déficit que pode chegar a 96 bilhões de reais. O que significa exatamente ter um déficit no orçamento? Nesse caso, significa que as nossas receitas não serão suficientes para cobrir todas as despesas nesse ano. Então, o déficit pode chegar até 96 bilhões de reais. Nós só vamos saber esse número, com certeza, no final do ano. Mas, pelas previsões que nós temos hoje, nós vislumbramos que, como a receita vem caindo muito e nós temos que manter algumas despesas, que são despesas obrigatórias e, além de obrigatórias, são essenciais, mesmo em uma situação de crise, o governo tem que manter o seu gasto com saúde. Seu gasto com educação, seu gasto com seguro-desemprego, tem que manter seu gasto com investimento. Nem todo gasto do governo você pode cortar de uma hora para outra. Então, nós estamos pedindo essa autorização para ter esse resultado negativo, digamos assim, a diferença entre receitas e despesas. As receitas vão ser menores que as despesas em até 96 bilhões de reais. Chamadas receitas não financeiras, sem contar pagamento de juros. Quer dizer, isso significa que o governo, apesar de ter uma receita menor, ele vai manter esses investimentos considerados estratégicos. O senhor citou, por exemplo, ao anunciar as medidas, o caso de obras que estão em fase final de conclusão e a programas sociais. Isso vai ser mantido? Isso vai ser mantido. Do nosso gasto, é importante essa pergunta para esclarecer uma coisa. O governo, diferentemente de uma família ou de uma empresa, o governo tem o que é chamado gasto obrigatório. 81,5% do gasto do governo, o gasto primário, ele é obrigatório. Quer dizer o quê? De cada 100 reais que o governo tem de gasto não financeiro, 81,50 reais são obrigatórios. Eles são fixados por lei ou pela Constituição. Ou seja, o governo não tem como reduzir esse gasto sem mudar leis ou mudar a Constituição. Então, o governo tem que manter esses gastos por lei. Além disso, pelo próprio interesse social, é importante que o governo mantenha a maior parte desses gastos, porque se trata de previdência social, saúde e educação. Então, num momento de queda de receitas, em que todos estão ajustando suas despesas, as famílias estão ajustando suas despesas, as empresas estão ajustando suas despesas e o governo também está ajustando suas despesas. Mas, no caso do governo, ajustar despesas significa passar leis e reformas no Congresso Nacional. Isso leva algum tempo. Enquanto isso não é feito, o resultado é você ter um desequilíbrio temporário, que é esse resultado negativo de até 96 bilhões, que é o reflexo da manutenção, principalmente, desses gastos obrigatórios e da preservação dos gastos essenciais, principalmente dos gastos de investimento. E, ministro, também entre as medidas está o alongamento das dívidas dos estados com a União. Como é que essa medida vai impactar as contas do governo e qual é a finalidade dessa medida? Quer dizer, qual é o resultado também para os estados e para a população em geral? Olha, vários estados, assim como o governo, tiveram uma queda da sua arrecadação. Então, vários estados estão tendo dificuldades em cumprir com seus compromissos. A gente tem visto na imprensa, vários estados têm dificuldade em pagar a sua folha de pagamento, vários estados que cortaram investimentos porque tiveram a sua receita reduzida. Então, nesse momento, o governo está oferecendo auxílio aos estados. A maior parte da dívida dos estados é para com o governo federal. Então, assim como, às vezes, uma família, como está em maior dificuldade, ela vai num banco, renegocia a sua dívida, alonga o prazo de pagamento, toma um empréstimo pessoal para pagar uma conta de cartão de crédito que é mais cara, ou negocia com o banco novas condições de pagamento, qual é o que a gente está oferecendo aos estados? Nesse momento de dificuldade, em que vários governadores e governadoras estão tendo dificuldades em cumprir algumas obrigações essenciais, o governo está oferecendo esse alongamento, uma redução temporária na prestação que eles vão pagar da dívida deles para com a União. Isso vai permitir que os estados possam retomar seus investimentos e vai permitir, sobretudo, que os estados possam pagar sua folha em dia. Agora, isso está sendo feito também em troca de medidas estruturais, de que os estados adotem regras, principalmente de controle de gasto, com pessoal, com previdência, para que esse alongamento não só resolva a situação de curto prazo, mas ele também resulte numa situação mais equilibrada daqui a cinco, seis, sete anos. Quer dizer, com esse alongamento, esses estados, por exemplo, pelo menos nos primeiros anos, eles têm uma folga maior para investir em outras áreas, é isso? Eles terão uma folga maior para investir em outras áreas e também para cumprir com seus compromissos com saúde, educação, segurança. E essas medidas que o senhor disse, essa contrapartida que os estados têm que dar caso eles decidam aderir a essa proposta do governo, quais são as propostas? O que é que os estados têm que fazer? A principal contrapartida é que eles têm que controlar melhor os seus gastos. Da mesma linha que a gente está propondo para o governo federal, nós também estamos propondo para os estados. Principalmente, ter regras de remuneração de servidores mais claras, regras que tenham um planejamento de longo prazo, para que o estado possa ter um controle maior de quanto vai crescer a folha de pagamento dos estados. Porque a maior despesa no estado é folha de pagamento, com saúde, segurança e educação. Então, nós estamos propondo a adoção de algumas regras que controlem melhor o crescimento desse gasto e também algumas regras de previdência, para equilibrar a previdência estadual, que também é uma fonte de desequilíbrio nos estados. Então, aumentar a contribuição para que os estados aumentem as suas contribuições tanto dos funcionários quanto do próprio governo para os seus planos de previdência. E, com isso, reequilibrar os planos de previdência, garantindo que os estados tenham finanças mais equilibradas e que os servidores públicos tenham uma previdência que vai ser sustentável, que vai garantir que eles vão ter seu rendimento quando se aposentarem. Bem, ministro, nós vamos fazer agora um breve intervalo. Daqui a pouco, o NBR Entrevista Especial volta com o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa. O NBR Entrevista Especial volta a conversar com o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa. Bem, ministro, o governo tem falado muito sobre a necessidade de diálogo para a retomada do crescimento econômico. Como é que vem se dando esse diálogo da parte do governo? Bom, nós temos feito várias reuniões, principalmente com o Congresso Nacional e com os governadores. Essas medidas de auxílio aos estados que nós apresentamos ao Congresso Nacional foi fruto de várias reuniões que têm ocorrido desde o final do ano passado. Fizemos seis reuniões com os governadores. Além disso, trabalhamos com os secretários de fazenda, que são os ministros de fazenda a um nível estadual, para construir as medidas que foram enviadas ao Congresso Nacional. Temos também feito bastante reuniões com os parlamentares. para explicar os detalhes dessas medidas e convencer a todos da necessidade de se adotar ações para superar os nossos problemas. Mas também temos procurado conversar com lideranças empresariais e sindicais, porque é através do diálogo que a gente vai conseguir superar os nossos desafios. No caso do Congresso Nacional, estão ocorrendo essas conversas com parlamentares para explicar qual é a disposição do Congresso. a receptividade e as propostas do governo. Quais são as possibilidades de aprovação dessas medidas no Congresso? Olha, em termos gerais, todos concordam que o governo tem que adotar medidas imediatas para recuperar a economia. E todos concordam que o governo também tem que adotar regras para controlar melhor os seus gastos. aí a parte difícil é justamente traduzir essa concordância geral em detalhes, em clausas específicas de leis, em como isso vai se aplicar em cada programa. Então é isso que nós estamos procurando fazer. Inicialmente, a resposta tem sido muito positiva. As medidas que nós enviamos ao Congresso no que cabe aos Estados foi fruto de um diálogo que conta com o apoio dos 27 governadores. Inclusive, eu queria enfatizar que no dia que eu fui entregar esse projeto de lei ao presidente da Câmara, ao presidente do Senado, os 27 governadores foram ao Congresso manifestar o apoio, não só o apoio, a necessidade de se aprovar essas medidas rapidamente, para que nós, o governo federal e também os governos estaduais, possam ajudar a economia a se recuperar mais rapidamente. E com os parlamentares, a sensação também é uma sensação de apoio. Obviamente, vai se discutir os detalhes aqui e ali, de cada cláusula, mas eu creio que vai ser possível aprovar essas medidas rapidamente. O senhor falava agora há pouco sobre essas necessidades de ajuste. Quer dizer, essa é uma necessidade que existe só na União? Os estados também têm essa necessidade? Não, os estados também têm essa necessidade. A gente está vendo em vários casos, por exemplo, vários governadores colocaram para nós, não vou citar os exemplos, mas que eles têm uma folha de pagamento que para cada coronel nativa na Polícia Militar existem 37 coronéis aposentados. Então, hoje, a gente tem um sistema também que precisa ser adaptado no nível estadual. Obviamente, os governadores sabem melhor a realidade dos seus estados. e nós também incluímos algumas medidas nessa proposta que foram sugeridas pelos próprios governadores para melhorar as finanças públicas dos seus estados de forma gradual. Quer dizer, eles também precisam fazer ajustes e eles também podem contribuir para a retomada da economia? Eles podem contribuir com esse auxílio que a gente vai dar de alongamento foi te dar um número. Esse auxílio, esse alongamento de dívida, de pagamento da dívida que os estados têm com o governo pode injetar na economia 9 bilhões de reais no segundo semestre. 9 bilhões de reais que pode ser utilizado para pagar a folha, para colocar em dia o pagamento da folha nos estados que estão com a folha atrasada. Pode ser utilizado para acelerar investimentos que os estados estão fazendo investimentos. Pode ser utilizado para melhorar o serviço de saúde e educação dos estados que quiserem fazer isso. São 9 bilhões a mais de renda. São 9 bilhões a mais de demanda de compras do governo que vão gerar empregos, vão gerar renda, vão movimentar a economia, sobretudo nesse momento que a economia brasileira está passando por uma fase de dificuldade. Ministro, a situação política ela tem algum impacto na economia? Quer dizer, a gente pode acreditar alguma parte dessas dificuldades econômicas na situação política? A situação política tem impacto na economia porque a economia depende muito de confiança. Quando você vai fazer uma empresa fazer um investimento de longo prazo de 5, 10 anos ela leva em consideração o que vai acontecer na economia nesse prazo. Quando uma família vai comprar uma casa, vai entrar no financiamento para comprar um carro, também leva em consideração o que vai acontecer nos próximos 12 meses, nos próximos 2 anos. E se há incerteza política, isso contribui negativamente para as expectativas das famílias, das empresas. Então, se a gente conseguir, nós estamos trabalhando para estabilizar também a situação política, a recuperação econômica é mais rápida. Uma recuperação econômica mais rápida ajuda a diminuir a temperatura, a polarização do debate político. Mas essa é uma via de mão dupla. Um debate político mais civilizado e mais educado também ajuda muito a recuperação da economia. Eu acho que está na hora da gente poder sentar na mesa, mesmo que as pessoas tenham opiniões divergentes, poder dialogar. Um debate em que todo mundo grita e ninguém ouve ninguém, não vai resolver problema nenhum. Nós precisamos agora de um diálogo civilizado e educado, mesmo que as pessoas tenham opiniões diferentes. No caso dessas negociações sobre a pauta econômica no Congresso, esse diálogo tem se dado de forma civilizada? Quer dizer, existe um interesse por parte do Congresso Nacional por entender as medidas do governo e então se posicionar? Até esse momento, sim. Há uma disposição, como eu falei. No momento que nós entregamos esses projetos na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, os governadores foram lá manifestar o seu apoio, os próprios presidentes da Câmara e do Senado manifestaram a intenção de votar isso rapidamente. Eles sabem que a economia tem pressa. Nós estamos numa situação que infelizmente o desemprego está aumentando. Infelizmente a economia ainda, o nível de renda ainda está caindo. Então o governo tem obrigação de atuar e atuar rapidamente. Nós estamos fazendo a nossa parte e o Congresso também está disposto a fazer a sua parte. Eu tenho certeza que o Congresso vai colaborar nesse desafio. Quer dizer, o papel do Congresso Nacional é fundamental nesse momento? O papel do Congresso Nacional é fundamental porque todas as coisas que o governo precisa fazer nesse momento envolvem autorização do Congresso Nacional. Para que nós possamos manter alguns problemas, manter alguns investimentos numa situação em que a nossa receita está caindo, nós precisamos ter autorização do Congresso Nacional para fazer isso. para que nós possamos atuar com algumas medidas de crédito, nós precisamos de autorização do Congresso Nacional para fazer isso. Então, como qualquer democracia avançada, o Congresso Nacional tem um papel importante. Cabe ao Poder Executivo, a Presidente, propor iniciativas. Cabe ao Congresso Nacional aprovar essas iniciativas para que a Presidente possa executá-las. E hoje nós estamos numa situação que a maior parte das iniciativas que a gente precisa para estabilizar a economia depende da aprovação do Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional nos der os instrumentos, nós vamos estabilizar a economia ainda nesse ano. E qual é a avaliação do governo sobre a possibilidade de aprovação dessas medidas no prazo considerado adequado pelo governo? Olha, nós achamos que essas medidas podem ser aprovadas no prazo de um mês a um mês e meio. Talvez até antes. Nas conversas que eu tive com alguns parlamentares, eles se mostraram dispostos até já começar a análise e a votação de alguns itens já na próxima semana. Mas, obviamente, vamos esperar o Congresso voltar. O Congresso é soberano em decidir qual é o ritmo que eles acham adequado para aprovar essas medidas. Mas a expectativa é positiva? A expectativa positiva é que isso seja aprovado no máximo um mês e meio para que a gente possa começar a atuar mais fortemente para recuperar a economia já a partir de junho. Ministro, no anúncio dessas medidas o senhor disse que também já é possível notar sinais de retomada da atividade econômica. Quais são os sinais mais evidentes na sua opinião dessa retomada? Bom, antes de responder essa pergunta eu queria enfatizar que a economia brasileira é uma economia continental. Uma economia das maiores economias do mundo. Uma economia com 200 milhões de habitantes. Então, é uma economia diversificada. Então, nós já começamos a ver sinais diferentes em alguns setores. Por exemplo, o setor agropecuário tem recuperado. O setor agropecuário com os preços internacionais se estabilizando e com a taxa de câmbio mais favorável, o setor agronegócio tem tido um bom desempenho. E, além disso, nós melhoramos as linhas de crédito para o agronegócio. Nós já podemos ver também uma recuperação das nossas exportações. No ano passado, as nossas exportações cresceram em quantidade em número de itens, toneladas de produtos exportados, elas cresceram cerca de 10%. E isso levou a uma recuperação do nosso saldo comercial, da diferença entre as exportações e as importações. Então, já está ocorrendo um reequilíbrio das relações comerciais entre o Brasil e o resto do mundo a favor do Brasil. Nós estamos aumentando o nosso saldo comercial com o resto do mundo. Estamos vendendo mais do que comprando, o que faz, o que contribui para a geração de renda e emprego dentro do Brasil. Além disso, nós recentemente, nas últimas semanas, começamos a ver também alguns sinais mais favoráveis na inflação. A inflação começou a cair. Então, nós já tivemos com o anúncio nessa semana o anúncio do IPCA, que é o índice que mede a inflação, ele já veio, por exemplo, bem abaixo das expectativas de mercado. E tudo indica que as expectativas de mercado para a inflação agora estão sendo revisadas para baixo. Muito provavelmente, nós vamos ter uma inflação esse ano menor do que 7%, se continuar na tendência das últimas semanas. O que significa que é uma redução de quase 4 pontos em relação ao que ocorreu no ano passado. E essa redução da inflação significa o que? Significa o maior poder de compra para os trabalhadores para as famílias brasileiras. E com isso, as famílias vão se sentir mais seguras para poder voltar a consumir, para poder voltar a fazer suas compras usuais que eventualmente foram adiadas diante desse cenário atual de incerteza. E isso acaba contribuindo também para a criação daquele círculo virtuoso que o senhor descreveu? Isso. Isso faz a roda da economia girar. Uma queda da inflação com a retomada do crescimento puxado primeiro pelas exportações em seguida pelos investimentos e para que a gente possa atuar para aumentar mais o investimento nós precisamos da autorização do Congresso Nacional e isso faz a economia voltar a girar. A economia voltando a girar mais fortemente começa a se gerar emprego que gera aumento de produtividade que gera aumento de salário aí os bancos concedem mais crédito e criam um novo círculo virtuoso de crescimento. O senhor falou sobre exportações. Qual é o papel desse setor do comércio exterior na superação da crise e qual é o peso que ele tem na economia brasileira? O comércio exterior tem um papel muito importante na superação da crise e nesse momento ele está contribuindo para a recuperação do crescimento. Ano passado o comércio exterior gerou, por exemplo, 2% de crescimento da economia brasileira. Mesmo assim a economia caiu. Por quê? Porque a queda da demanda doméstica, das compras internas foi muito maior do que a contribuição que o comércio exterior gerou. Então, como uma coisa mais do que compensou a outra. Nesse ano, o comércio exterior vai continuar a contribuir para a recuperação da economia. Mas ele é muito importante também que é através do comércio exterior que o Brasil consegue se integrar melhor no mundo. Através do comércio exterior que a gente consegue ter acesso a bens e tecnologias produzidas no resto do mundo e integrar a nossa economia com as economias mais avançadas e também com as economias emergentes em desenvolvimento. Então, é muito importante aumentar o nosso saldo comercial, mas ele é o primeiro eixo da recuperação. O segundo eixo da recuperação é o investimento. O Brasil é uma economia grande. Então, é uma economia que o comércio exterior tem um valor alto, mas ainda assim a maior parte da demanda, a maior parte da atividade no Brasil é gerada internamente. É gerada pelos investimentos e pelo consumo das empresas e das famílias brasileiras. E é por isso que nós temos que dar sequência à recuperação através de uma recuperação do investimento. Digamos que o investimento é a segunda marcha. A primeira marcha da recuperação é um aumento do saldo comercial que já está acontecendo. A segunda marcha da recuperação é estabilizar e depois recuperar o investimento, que é o que nós estamos tentando fazer agora com todas essas medidas que nós propusemos ao Congresso Nacional. Fazendo isso e com a redução da inflação, o consumo também vai se recuperar. E aí nós vamos poder iniciar um círculo virtuoso de crescimento e uma fase mais duradoura de expansão da renda, dos salários para todos os brasileiros. Bem, ministro, para a gente finalizar, qual é a expectativa geral? O que a gente pode esperar da economia até, digamos, até o final deste ano? Olha, nós esperamos, como eu falei, uma queda da inflação. As expectativas de inflação devem ser revisadas para baixo, porque os indicadores de inflação têm vindo mais favoráveis do que o mercado esperava. Então, haverá uma redução da inflação, já está em curso e deve ganhar força. A inflação deve cair mais rapidamente no meio do ano. Nós esperamos também que a economia se estabilize até o meio do ano. Quando eu falo que a economia se estabilizar é que o nível de emprego e o nível de renda parem de cair. Então, eu acho que até agosto, setembro, a economia já se estabilizou e, a partir de outubro, a economia volta a crescer. Então, a economia pode voltar a crescer já a partir do final do ano, iniciando esse círculo virtuoso de crescimento que a gente falou. Bem, ministro, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Bem, nós conversamos com o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa. O NBR Entrevista Especial fica por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.